Salve galerinha, Rick aqui. Hoje estou aqui para falar sobre style. O que é style? Style é movimento completo. O que é movimento completo? Um exemplo, variações com movimentos de braço, expressivos, com sentido ou estilosos. Eu vou passar um pouquinho para vocês. O que me motiva para isso é ver muitos dancers tentando. Como eu disse, tentando. Porque muitos ainda não conseguem executar o style corretamente. Então, minha intenção é deixar o estilo do freestep completo. Pois quanto mais conteúdo, melhor. Mas Rick Barbosa, por que você criou o style? Eu criei o style para dar mais valor ao estilo. Ser completo. Colocando mais expressões nos combos ou nas variações. Sem usar força. Apenas movimentos coordenados. Como eu faço para aprender style? Bom galera, eu estou com um projeto em mente que se chama Projeto Style. Qual a função desse projeto? Divulgar e ensinar a todos a fazer o style perfeitamente. Com os movimentos adequados. Ok? Eu vou estar ajudando todo mundo. Mas para isso, eu vou ter que atingir a meta de 10 mil inscritos. Quanto com a ajuda de vocês, Para alcançar essa meta. Porque é muito importante para mim. Assim que eu atingir essa meta, Estarei dando início ao projeto Stylish. E para começar, Estarei soltando muitos tutoriais. Para você aí de casa, Estar aprendendo direitinho. Então galera, Dá um like aí no vídeo, beleza? Me ajuda na divulgação desse projeto. Porque vai ser muito importante para o Freestep em si.